Quando uma pessoa está adoentada, você usa o termômetro, não é? Para saber se subiu a temperatura, que é um sinal de algum problema no organismo. No automóvel tem a mesma coisa, termômetros, como assim? No visual, você está comprando um carro usado? Dá uma olhada no escapamento. Se ele estiver preto, é porque está queimando combustível em excesso. Se tiver muito branco, é que está faltando combustível. Tem algum problema na central eletrônica, no sensor lâmbida? O certo é ele estar cinza escuro. Mas e a fumaça também, acelera lá o carro. Saiu a fumaça muito preta, muito escura, sinal de que está com excesso de combustível também. Se ela tiver sendo meio azulada, é porque está queimando óleo junto com o combustível. Então, ali no escapamento é um termômetro. Outro termômetro, as velas. Tira a vela, dá uma olhada. A vela indica direitinho como é que está a combustão interna do motor. Além da vela, você pode ir também nos pneus. O pneu está desgastado irregularmente, a banda de rodagem gastou de um lado, não gastou do outro. Pode ser um simples alinhamento, mas pode ser um complicado empeno, distorção da carroceria. Outro termômetro, a tampa da válvula, onde você coloca o óleo. Puxa a tampa e veja se não tem um sinalzinho de borra do óleo que engrossou e ficou ali nessa tampa. Por falar em óleo, outro termômetro. Porreta é na vareta. Qual? Puxa a vareta, e veja se o óleo indicado, entre máximo e mínimo, não está meio esbranquiçado. Às vezes até com umas bolinhas. Isso é péssimo sinal de que junto do óleo tem água. Essa água vem de algum problema grave do motor. Percebeu como é que se identifica as principais doenças de um automóvel só no visual, antes de levar para casa um usado que vai te dar uma pilha de borrecimentos no futuro? Você viu esse vídeo do AutoPapo no YouTube? É claro que você já assinou e já cutucou o sininho, porque senão você não vai ser notificado dos nossos próximos vídeos. Azar seu, porque você vai perder uma série de vídeos altamente informativos para o motorista e para o dono do automóvel, exclusivos do AutoPapo. Mas além do YouTube, você pode se informar a respeito do automóvel através dos nossos vídeos, também no Facebook, no TikTok, no Instagram, no Facebook e no nosso portal autopapo.com.br. Muito obrigado e até o próximo!